O Senhor é um, vem para você, Senhor. Abra! Vamos agora. Trabalhamos você mesmo. Vamos então. Jesus, a nossa beleza, O tempo posso andar E com esse irmão o céu Nós iremos para a cantar O vento nosso volta ao ar E vamos para Jesus Ele é o nosso general Que agora concorda O rei Jesus, o rei do nosso poder Abandemos a sempre ver Com o rei do seu amor Nós iremos para o seu amor O rei Jesus, o rei do nosso amor E vamos para Jesus Ele é o nosso general O rei Jesus, o rei Jesus, o rei O rei Jesus, o rei Jesus, o rei Jesus Ele é o nosso general E agora no poder O rei Jesus, o rei Jesus, o rei Jesus O rei Jesus, o rei Jesus O rei Jesus, o rei Jesus, o rei Jesus Ele é o nosso general O rei Jesus, o rei Jesus O rei Jesus, o rei Jesus, o rei Jesus O rei Jesus, o rei Jesus